O Benfica utiliza os mecanismos que tem à sua disposição. Agora, esses mecanismos é que são absolutamente discutíveis. Porquê? Isto é, não faz sentido que uma queixa, uma participação, que foi feita, neste caso, pelo Sporting, em 2016-2017, que só agora tenha conhecido algum avanço. Um avanço, estamos a falar, duas épocas e meia, mais ou menos, depois. As pessoas não compreendem isto. A própria justiça desportiva, vamos ver, assenta num conjunto de regulamentos. E não está em causa, digamos, o Conselho de Disciplina, a sua presidência, aplicar os castigos de acordo com aquilo que está nos regulamentos. Agora, as pessoas não entendem isto. Primeiro, não entendem que uma decisão, isto põe em causa o próprio edifício da justiça desportiva, quer a comissão de instrutores, quer o próprio conceito de disciplina. É isto que a justiça desportiva tem que perceber, que é o entendimento das pessoas relativamente a esta morosidade. Como nós sabemos, foram introduzidas algumas alterações na fração portuguesa de futebol, quer ao nível da arbitragem, quer ao nível da disciplina. Mais celeridade. Isto não é celeridade coisa nenhuma. Eu bem sei que é um tema sensível esta questão da legalização das claques. Isto tinha que acontecer. Nós percebemos, por um lado, que o Benfica, relativamente a esta matéria, ficou sempre a meio da ponte. E nunca conseguiu definir-se. E estava óbvio, e é óbvio aos olhos de toda a gente, menos daqueles que querem fazer a sua própria propaganda associada àquilo que é, digamos, as suas posições nos clubes, nos órgãos sociais, as suas tarefas enquanto veículos dessa propaganda. Mas estava a saber que esta questão tinha que ter um desfecho mais ou menos parecido com aquilo que teve. A questão aqui é o tempo que isto leva. E as pessoas não entendem isto. E mais do que isso, não faz sentido nenhum que isto não tenha, digamos, uma consequência na própria, nesta época discutível. Acha que interessa alguém resolver esta questão? Ou seja, vê alguém preocupado? Eu não vejo ninguém preocupado. Não vejo ninguém preocupado. Mas quem é que devia estar preocupado? Quais são os clubes? É a Federação? É a Liga? Devia estar em primeiro lugar. Penso que os próprios clubes deviam ter essa preocupação. Os clubes, ou então, interesse que estas questões... E portanto, deviam preocupar-se, mas não têm capacidade para se assumir percebendo exatamente que isto machuca a credibilidade do nosso futebol. E se interfere ou não com a verdade esportiva? Porque, por exemplo, se houve um determinado comportamento alegadamente ilegal, se se provar que foi ilegal e se essas consequências só forem para uma época desportiva e meia depois, ou duas épocas depois, obviamente que têm consequências. E portanto, é preciso agilizar. Mas para agilizar é preciso também coragem. Não é seguir apenas a letra dos regulamentos. É preciso ter coragem. Mas quem é que tem que ter coragem? Tem que ter coragem a própria justiça desportiva. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem a Federação e a própria Liga. Tem que ter coragem o Estado, o Governo, que se afasta sempre destas coisas. Há um organismo, que é o IPDJ, que tem responsabilidades perante os portugueses, perante todos nós e o próprio Estado. Vamos ver agora o que é que vai fazer. Eu acho que está tudo em aberto. Tem-se falado numa remodelação governamental. Acha que António Costa devia mexer também nesta pasta? Eu há muito tempo que entendo. Há muito tempo que entendo. Primeiro ponto. Este secretário do Estado do Desporto... De Luís Porto tem sido muito criticado por vários agentes. Este secretário do Estado do Desporto não tem as mínimas condições nem de entendimento, nem de conhecimento, nem até de capacidade para se colocar acima quando o movimento associativo não dá resposta, quando não se regula a si próprio. É isto que eu tenho defendido ao longo dos anos. Tem que ser o Estado, tem que ser o Governo a impor um determinado... Ver alguém com um perfil porque teria de ser alguém com um peso para assumir uma pasta destas e fazer alguma coisa diferente. Gonçalo, eu penso há muitos anos que há aqui um problema de fundo que tem a ver com a incapacidade. Quer dizer, todo o sistema está construído em redor do poder dos clubes. Enquanto for assim, e depois esse poder é discutido em Portugal ao centímetro em relação a certas parcerias que se fazem, a certas alianças que se fazem. E portanto, quando o movimento associativo não dá resposta e entra numa zona de bloqueio, é nessa altura que o sistema deveria evoluir para que houvesse uma entidade absolutamente independente, absolutamente independente, que pusesse o futebol na ordem neste caso. Neste caso, o que está a dizer é que não acredita na independência destes secretários. Eu não acredito porque não acredito neste sistema. Eu não acredito neste... Há muito tempo perdi as ilusões relativamente à regeneração do sistema. O sistema não se vai regenerar nunca enquanto, digamos, o edifício... O próprio edifício legislativo, o próprio edifício normativo, em que assenta o futebol em Portugal, enquanto isso não mudar, não muda nada. E portanto, andamos aqui a fazer de conta de que as coisas estão todas muito bem, as pessoas encolhem os ombros, e não há capacidade para alterar nada. E é evidente que, como eu estava a dizer há pouco, isto depende muito, digamos, da visão e da capacidade que um secretário de Estado do Desporto possa ter para intervir. Mas nós também percebemos que não há nenhum partido em Portugal, não há nenhum governo que queira mexer nisto. Queira problemas com o futebol. Ninguém quer mexer nisto. Toda a gente, os órgãos de soberania, a presidência da República, os governos, sejam do centro, sejam das franjas, embora nós tenhamos vivido em alternância democrática relativamente ao centro, ninguém tem essa capacidade. Não há um Ministério do Desporto, nunca houve na democracia. Os secretários de Estado são escolhidos a dedos para não intervirem, para não fazerem ruído.